E aí E aí E aí E aí E aí Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, pega a visão Tamo indo gravar um clipão, as meninas Ai, estão todas arrumadas, deixa eu ver que elas estão arrumadas Todas Bora? Bora Ai, tem que empurrar pra frente eu acho o bloco um pouco Porra um pouco o branco pra frente, Jess Aê Tá isso, galera Vídeo novo serriciano, tô bom na área Vamos ali gravar um clipão Vamos ver se mais aparece na cena boa Aí, ó De marmitinha, bruxaria Tão todas cheirosas, hein Tomou banho, né, Jess? Eu não tomo banho, não, é? Não Vamos saber, tá isso, partiu Vamos tomar aqui um barulho, galera Gravando a primeira cena do clipe É a estrutura do caramba da GR6 Locomoveram três vans, né Pra gravar um clipe Fora os carros, os MC, os produtores Sempre aprendendo, né, a vana aí Verão, produção Os moleque pirando pipa Chama, filha, tá sendo gravada sem ver Tá sendo gravada sem ver Tá lá pra praia pra gente Faz a cena do morar Os moleque pirando pipa E aí, pai, viu nós gravando o clipão Você mora aí na Quebrada, qual é? Moro ali Tem um Tem uma doceria Você tem uma doceria? Isso mesmo? Empresário, então? Oxe, empresário da Quebrada Tá ligado Aí, a Quebrada venceu, não? Cadê o adesivo da máquina? Cadê? É aqui, ó Aí, o adesivo do baralho Quebrada venceu, não venceu, pai Olha os caras Só de boa e os treinos Tá indo Eu quero saber dos treinos, pai Tô indo, mano Tô indo todo dia Segunda, quarta, sexta é braço Terça, quinta é perna Tá ligado O que tu te motiva pra ir pra academia, pai? Ah, o que me motiva é... O que me motiva é saúde, tá ligado? Saúde em primeiro lugar Se não tiver saúde, mano Você não tem nada na vida Se não tiver saúde Você não tem força pra trabalhar Tem porra nenhuma, né? Tipo, o importante é saúde O que eu quero mais é saúde Por isso que eu tô na academia Isso aí, pai Fala o seu nome aí Quebrada, você é, pai? É, meu nome é Gustavo Isso aí, Gustavo Instagram é Arroba Guga Ah, lá, já tá divulgando já, pai? Guga com 4H Quer pegar as minhas, né, viu? Só me seguir lá, pai Olha o adesivão Olha o adesivão Olha a máquina aí Só agora Olha o adesivão aí, ó Essa é a música Uma pena eu não poder deixar de... De fundo a música Mas é isso aí Faz o cachê todo Foi no Uber Terceiro clipe já, hein, mano? Pra quem não gostava de funk Estamos aí Não vai parar esse ano Terceiro não Não? Não E tem o forró Tem que fazer um clipe de forró também Também tem o que fazer É, verdade A chance envolve nós, mano Forró, brega funk Já vou procurar esse clipe Vamos fazer Hoje tinha um clipe aí Pra fazer da Mirella Você não foi? Não, porque tinha aqui, né? Ah, deu preferência pra nós? Lógico Aí, ó, isso As mulheres Qual a ideia? Você falou pra mim Que vai começar a treinar, Cor? A meta é essa Projeto Fit Mas você já quer tomar as paradas? Então, pra crescer logo Eu não quero estar esperando A academia fazer peito, não Eu quero pra ontem Essas pernas Bunda Das meninas que estão comigo Da Jéssica Da Cindy Da minha prima Qual o shape você... Dela, né? É aqui, ó Por quê? Essa barriguinha aqui Olha essas pernas saltando A perna dela também salta Top É, cara Olha isso Imagina eu ter uma perna dessa Eu não vou falar mais com ninguém Eu falo, mano Fala com a minha perna Você é um nojo Essa foi ótima Fala com a minha perna Essa é a meta É isso, galera Estamos gravando o clipão aí Que tá rolando, ó Gravação do GR6 O cara tá na estrutura Tá tendo o clipão aí Os caras tá de Brazoca e Paratosca Olha os MC gravando aí, ó Parou a rapaziada Olha os caras ali O menor tá ligeiro, hein, pai Entrou no carro Vai logo, cara Olha o mercado aí Terrível, hein, pai Seu filho, hein? Não, velho Com a rapaziada toda aí, ó Tirando foto dos caras aí Correndo pra pegar a câmera E sorriso aí Acompanha o canal? Oh, lógico E ficou feliz de ver nós aí? Uhum Sério mesmo? Ver os vídeos? Nossa Em busca do shape novo Olha lá, pai Tem quantos anos? Tem um 13 Você vai chorar por quê? Não, chorar o quê? Tá chorando, cara? É Quase chorando aí O clip tá rolando ainda Molecada aí É nóis, mano Falou, falou Tamo junto Valeu Oito horas da noite Tá rolando o clipe ainda Aprenderam muito, galera Os bastidores aí Que câmeras os cara usam O estilo de gravação Você acha que vem aqui Só o Toguro odiantão É, que só faz isso e aquilo Não Tem um leão por trás aqui Que aprende tudo Evolui tudo Tô vendo até o horário da Ana Pra nós, ó Então, tamo fazendo tudo Aprendendo Horário da novinha Assim, de shape inexplicável E tudo o que acontece Tamo do lado da GR6 Né, que é uma empresa de funk É, uma das top duas aí, né Tem a Conde, o GR6 E uma Última gravação A gente saiu no canal Da Condezilla E agora a gente vai sair No canal da GR6 A ideia é essa, mano Pé no chão E poder Navegar em qualquer lugar, né, mano Se o pirata que navega aí É isso Vivendo, aprendendo Tamo de Camaro Jogamos nas pistas também Bora 1h40 da manhã Treino acabado Finalizar aí Apagar tudo E partir o caso Apolendo Galera, eu tô Estudando a plataforma aí, né O que que significa Estudar a plataforma Tudo começou no YouTube Onde eu estudo realmente A plataforma Eu estudo realmente O que que tá acontecendo De novidade Eu tiro No mínimo 10, 20 minutos Do dia Pra eu ver Meu primeiro estudo Mais ou menos É aqui, ó Em alta Em alta Você vê os vídeos Que saem em alta No Brasil, né Aqui eu não consigo Aprender muito bem Porque não tem lógica Essa barra em alta Se você ver Reparar meus vídeos Tem vídeos meu Que dá 200 mil acessos Em uma hora Comentário pra caramba E não saem No barra em alta E tem vídeos aqui Que nem esse aqui, ó 245 mil Em 5 horas Tá ligado? Saiu no em alta Não sei como é Que faz pra sair Nesse em alta É uma lógica Que até os youtubers Grandes Não tem essa noção Sei que o Felipe Neto Sai direto no em alta Agora acho que Essa parada do BBB 20 também Vai sair em alta Direto Inclusive até vou rolar Uns conteúdos aqui Pra gente sair Nesse Nessa barra em alta Aqui Então eu tenho Uma lógica aqui Outra coisa Que eu utilizo muito É navegar Na rede social Do meu amigo, né? Muitas vezes eu falo Pro meu vizinho Vim aqui Meu vizinho não Os meninos da casa Pra eles logarem No meu computador E eu analisar O que que eles Vem pra eles De novidade, né? Se você colocar Na barra início aqui, ó Vai vir alguns canais Que eles recomendam, né? E muitas vezes Os canais que eles recomendam É totalmente diferente do meu Isso eu aprendo Lembrando que Youtube É o meu trabalho No Youtube É o que eu ganho dinheiro O Youtube é o que me faz Ter o que eu tenho hoje E ser o que eu sou hoje, né? Uma ferramenta Muito importante É a hora que eu coloco O arquivo E coloco uma nova Barra anônima Aqui eu consigo Navegar como anônimo Sem login Ó, você vê que Que vem canais Que vem canais Aleatórios, né? Então Aqui os recomendados Dão a barra anônima Então às vezes Eu fico clicando Clicando, clicando Clicando Pra ver onde eu vou parar Né? Então isso aqui é muito legal Muito interessante Pra ver onde o Youtube Me leva, velho Até fiz uma palavra No meu Growth Day Falando Sobre esse aprendizado Lembrando que tudo hoje É relacionado à internet Tudo hoje Tem Instagram Youtube Então tudo hoje É trabalho relacionado Né? Se você é um personal trainer Você consegue divulgar Seu trabalho Na rede social No Youtube Se você tem algum dom O Youtube pode encurtar Seu caminho Né? Se você estuda Direito Você pode falar de direito Na internet Se você estuda Sobre Passar em concurso público Você pode fazer curso Online, né? Então essa barra aqui É muito importante Você consegue ver Na onde o Youtube Te joga Né? O porquê Né? Minto O porquê ele te joga É muito complicado O Youtube é uma ferramenta Muito inteligente Não sei os algoritmos Que ele utiliza E a velocidade de evolução Que ele muda, né? Eu só sei que o Youtube Muda constantemente O algoritmo dele É muito estranho Muito inteligente E eu fico sempre tentando Achar algo possível, né? E... Deixa eu falar pra vocês Vou finalizar esse vídeo aqui Falando um pouquinho Do meu medo, né? Eu tenho muito medo De vocês Dessa internet Principalmente O Toguro Imagem Eu não sei Né? O porquê Né? Na realidade eu até sei Toguro é um cara Que ele grava Tudo o que ele faz Toguro grava academia Toguro mostra, né? Academia Que é uma hora do treino Toguro mostra Comprando coisas Toguro mostra o carro dele Tem Toguro falando Em terceira pessoa Tem lá Toguro mostra A ex Toguro mostra a vizinha Toguro mostra a casa maromba Viagens E... Eu mostro tudo Na realidade Quase tudo Outros canais De musculação Ele mostra Ele mostra Só academia Então a galera Acredita Que o cara É 24 horas Só academia Só foco Porque ele só posta isso Mas não, galera Todo mundo tem a rotina Igual a minha Acorda Sai Pega a mulher Trai Faz coisa errada Isso e aquilo Mas o que eles postam O que eles mostram Só treinam Às vezes uns É só carro Outros é Não sei Algum conteúdo Só mostra aquilo específico Como se você fala De Harry Potter Tem um brother meu Que só mostra Harry Potter Não mostra a mãe dele Não mostra onde ele mora Não mostra a rua Não mostra nada Só mostra Harry Potter E você acha que o cara É aquilo ali O cara é o santo Eu nunca fui santo Eu não sou santo Eu sou Um ser humano Eu sou pecador Eu erro muito Eu erro demais Minha mãe que o diga Minha mãe Ficava pistola Muitas vezes Mas eu fui um cara Eu sou um cara Criado Até os 30 anos Com a minha mãe Até esses dias Minha mãe me controlava O horário que eu chegava O horário que eu saia Pra onde eu ia Com quem eu iria Até esses dias Minha mãe controlava Quem entrava na minha casa Até esses dias Só minha ex Entrava aqui em casa Né Então Eu não sou uma pessoa má Eu não tive uma criação má Minha mãe não me ensinou a beber Minha mãe não me ensinou a usar maconha Minha mãe não me ensinou a ser mal Eu tive uma criação Eu e minha mãe Minha mãe não era uma pessoa má Minha mãe era uma pessoa muito boa Extraordinária Minha mãe tentou me ensinar Religião Me forçar Entre aspas Me levando pra Igreja evangélica Mas eu chorava Eu chorava Não sei porque eu chorava Então Ela largou mão Não sou batizado Essas paradas Acho que eu sou batizado Só não fiz crisma Essas paradas Que eu não entendo Eu creio num ser maior Que se chama Deus E creio que Eu creio Eu vou ser bem honesto com vocês Eu creio em Deus Pelo fato que Eu tenho muito medo De morrer e acabar Ser um preto eterno Eu tenho medo Tenho meu pavor É Às vezes eu tô dormindo E Puta Me dá aquela sensação Caraca Eu vou morrer um dia Meu Deus Vai ser preto eterno Até esses dias Eu carria pro quarto da minha mãe Dava um beijo Um abraço E não queria sair do perto dela Ela me protegia Ela me passava energia A boa mãe A gente vai morrer eterno Vai ser junto E hoje eu não tenho ninguém Quando eu tenho esses pensamentos Pra você ter ideia Eu ligo Eu mando mensagem no grupo É dona da Growth Tá ligado Mandei esses dias Tá ligado Eu mandei E falei Galera Eu não tenho pra que correr Que são dois donos O Eduardo e o Fernando E eles Além de Donos Além de ser meus patrocinadores Eles São amigos São pessoas que eu confio São pessoas que eu gosto E eu conto quase tudo pra eles E eu contei Que eu tenho medo de morrer Medo do preto eterno E eles me mandaram Uma mensagem de consolação Mas o meu maior medo É o preto eterno É morrer E o que eu busco hoje Feliz É ser um cara Limpo Honesto Eu tento acordar todos os dias Igual eu falei no vídeo anterior Eu não acordo Todo dia Querendo chutar a bunda da velha Eu acordo todos os dias Querendo me limpar Minha mente da Da maldade Porque O céu Eu não consigo entrar no céu Com a mente que eu tô agora Né Eu não consigo Cara Eu sou pecador Eu quero Olho mulher na rua Eu penso às vezes em dinheiro Eu penso às vezes em mim No meu nariz Eu não penso no próximo Eu sou eu cara Eu sou o ser humano Você também é assim O que eu quero resumir galera É que Surge qualquer fofoca na internet Qualquer uma Antes da galera Averiguar se é verdade ou não A galera me taca a pedra Fala O Toguro é falso O Toguro é mentiroso O Toguro pensa só no próprio nariz Você que me assiste é mentiroso Você que me assiste é falso Você que me assiste mente Toguro é um ser humano Muitas vezes eu minto Muitas vezes eu sou falso Muitas vezes eu sou Eu sou picador cara Mas eu tento não ser Tento não ser Eu tenho um pesquisa em esse pensamento O que eu quero dizer galera É que eu tô sujeito a levar pedrado Todo momento Porque eu posto tudo o que eu faço Hoje eu acordei triste Chorando Pelo fato que Eu sonhei que tinham batido No meu camaro Não sei porque eu chorei Um sonho Parece que eu fui conhecer O cara que bateu o carro O cara tratou eu mal Eu acordei triste Sabe Chorando E eu fui ver No youtube Abri a barra youtube Me deparei com um vídeo Do notícias maromba Né Onde Tudo que fala lá galera Ninguém averigua Se é verdade ou não Só taca pedra no meio E saiu o videozinho Do meu amigo cavalo Cavalo é meu amigo Cavalo é a pessoa Que eu trouxe em casa Algumas vezes Umas 3, 4 vezes Eu que chamei ele Cavalo é em casa Eu que Aqui com os custos dele De passagem em hotel A luta não foi aqui em casa Então Eu que chamei ele Eu que Gostei Vi Chamei E eu não tenho Nenhuma treta com o cavalo Não tenho nada Com o cavalo Cavalo youtuber Que eu trouxe aqui pra casa Como vocês viram nos videos E Só que Essa página aqui Fala qualquer coisa Tipo assim Tipo o exemplo Que colocou Colocou Falsidade Patrocínios e mais E colocou minha foto E do cavalo Cavalo mandou a real Ou seja O que a galera Vai achar Tuguro é falso Tuguro é um lixo humano Tuguro é um bosta Aí dos comentários Os caras nem veem o vídeo Falam Casa Maromba é falsa Casa Maromba é aquilo E por aí vai Minha imagem na internet É essa É foda E Outro Saiu outro vídeo Tuguro E a sujeira Da meio Maromba Estudando a plataforma Pum E tudo Parece que é relacionado A minha vida Esse canal aqui Tá ligado E o cara não é do mal Mas ele faz uma edição Tudo eu na capa Minha Casa Maromba Polêmicas O outro E nesses seis vídeos Sete Tudo falando de mim Pode vir aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis vídeos falando de mim Seis Sete Oito A maioria dos vídeos Nove Tuguro aqui Tuguro aqui Tá ligado Eu não ligo Cara Se você fala a verdade Transmitir a verdade Eu não ligo O único problema É que fica uma Um meio termo Tu sabe Fica um Um disse pelo não disse E na internet No mundo marombo Disse pelo não disse Tuguro é o lixo Tuguro é o falso Tuguro é o bosta E muitas vezes Mano Hoje eu acordei triste Tá ligado Acordei triste Porque eu acordei sonhando Aí eu fui abrir Os vídeos Os comentários Desse último vídeo Eu fiquei assustado Cara Porra Tuguro Você é um falso Você é um lixo Sendo que o cavalo É meu amigo Cara E Eu tô abrindo Meu coração aqui Cara Eu sou sujeito A apanhar A todo momento Mas eu sou humano Tá ligado Eu lido com uma Presidência psicológica Muito foda O fato De eu expor minha vida O fato De eu virar a esquina E tem pessoas me olhando O fato De eu não poder errar Sabe O tempo todo Tem pessoas me julgando O fato De eu não poder Ser grosso Com alguém Sabe mano Você é grosso O tempo todo Com alguém Você pode expressar Seu seu sentimento Qualquer hora na rua Eu não posso Tuguro na internet Tem que ser sempre O cara que ajuda Sempre o cara Que ajuda Sempre o cara Que ajuda Se o Tuguro For diferente Dessas três palavras Tuguro é ruim Tuguro só pensa Nele mesmo Tuguro é falso Tuguro é isso É aquilo E eu não sou mal Cara Não sou mal Eu sou um humano Igual você Mas eu tento lidar Todos os meus dias Com a maldade Sabe E eu fui criado Aqui cara Vocês veem meus vídeos Todos os vídeos Meus foram aqui Cara Tudo que eu construí E tenho É graças a vocês Tá ligado E é graças Aquela mulher linda Maravilhosa Que eu amo E um dia Eu quero reencontrá-la E pra eu reencontrá-la Eu tenho plena certeza Que eu tenho que ser Uma pessoa boa E eu não faço E eu não faço isso E eu não faço isso forçado Comentário Os comentários O que acontece É isso que eu vivo O público que me assiste Um vídeo um pouco chato Mas fala o meu coração E o meu YouTube É isso Cara Tem parte de mim aí Eu vivo 24 horas O shape inexplicável Eu vivo 24 horas O YouTube Eu não vivia mais antes Porque minha mãe me completava E era tudo que eu tinha Ela e o YouTube Hoje eu só tenho isso Da vida Tem as pessoas Que estão ao meu redor Que vocês julgam demais Mano As pessoas Tá ligado Só que vocês Tem que se julgar Em primeiro lugar Tá ligado Muitos de vocês Falam Se eu tivesse aí na casa Eu faria diferente Mas às vezes Você tem uma oportunidade Dentro da sua casa E você não dá oportunidade A ela Sabe Você faz Igual ou pior Os moradores da casa Mas você faz questão De julgar Quem tá tendo Ou o que você acha Que não tá dando oportunidade Tá ligado Então Eu peço pra vocês Julgarem menos O meu canal Julgar menos Minha vida E ser mais humano E olhar no espelho E tentar trazer Comentários positivos Tanto pra minha vida Quanto pra sua Porque hoje eu acordei Triste Chorei Um pouco Por causa do sonho Eu sei que O cara falou umas merda Pra mim O cara que bateu meu carro Eu sei que ele não tinha dinheiro Eu falei Vai embora Igual eu fiz do Corolla Mas aí eu acordei E ouvi aquelas mensagens Eu mandei mensagem Pro cavalo Mandei mensagem Pro dono da página E falei Cara Vou falar meu nome Cara Deixa bem Direto e reto Que é pra mim Sabe E se não for pra mim Fale Não é pro Toguro Porque Minha cabeça Tá sendo rodada E não sei nem porquê Eu vou fazer Esse sorteio Uma pessoa Pra morar comigo Uma semana E conhecer O que é o Toguro O que é As pessoas que moram lá E você Eu vou deixar O livre abrito Pra você pegar a câmera No meu canal E falar Galera Eu sou o Rogério Eu passei uma semana Na Casa Maromba E eu tenho isso aqui Pra falar Pum Sem cortes Cara Tá ligado Eu dou essa oportunidade Eu analiso muito O Youtube Eu sou estudante Da plataforma Tava estudando agora E eu não vejo Nada parecido Do que eu faço Mostrar a rotina Mesmo que você julga Que a Casa Maromba Só é o meu umbigo Mesmo que fosse Tem 10 pessoas lá Que tem oportunidade De viver De rede social Mesmo que fosse Então Olha a Casa Maromba Como um lado positivo Olha a minha vida Como um lado positivo Não tenta tirar Essa sujeira Da negatividade Da sua vida Dos canais Que você segue Sabe Eu dou oportunidade Pra vocês aí Conhecer minha rotina Eu vou achar Um molde De como eu vou achar Uma pessoa Do meio desse Tanto aí Pra Passar uma semana Com a gente Se você apoia Essa ideia Curte Se você Me entende O que eu quis dizer Curte também Porque aqui Quem tá falando É o Toguro É o cara Que você assiste Eu não edito Meus vídeos Não tem edição O máximo que eu edito É juntar E pôr uma musiquinha De fundo Quando eu posto Pra tirar a música De funk Do final Então eu dou Minha cara a tapa Pra vocês E peço muitas desculpas Porque muitas vezes Eu não sou perfeito Eu não sou aquele cara Que você quer Que eu seja Eu sou o Toguro Filho da Dona Amélia Que mora na mesma casa Trinta anos Nasci aqui Que tem um cachorro Chamado B Que gosta de moto Sonhou em um dia Ter uma Hornet E hoje E hoje Quer conhecer o mundo Desculpa o vídeo Longo e chato Tamo junto E aí E aí E aí E aí